é sempre amigos e hoje aqui um videozão que claro é sempre para poder te ajudar e você fazer aí no seu carro o objetivo aqui do nosso canal é sempre você poder fazer algo aí no seu carro com segurança com algumas ferramentas para você ter sempre sucesso nas suas manutenções nosso gofão que completou exatos 5 mil quilômetros da minha última limpeza de tbi mas olha só que legal praticamente não tem sujeira olha só praticamente não tem sujeira dou não precisa limpar se você fizer a limpeza sempre preventiva eu faço com cinco mil mas pelo que eu tô vendo aqui acredito que a cada 10 mil acho que vai ser legal mas vamos lá fazer aqui a cada cinco mil nesse caso você não não precisa retirar ele como assim douglas todo mundo fala que tem que retirar o tbi se o tbi tiver muito sujo cara todo impregnado de óleo muita carbonização claro você precisa retirar sim precisa retirar assim até para você poder fazer uma limpeza melhor quando ele tá assim ó quase nada sujo um pouquinho para você pode fazer no lugar porque você vai ter duas vantagens duas vantagens primeira não precisar retirar não precisar desmontar nada e outra quando você limpa ele no lugar né utilizando aí produtos principalmente para limpeza no local é interessante descarbonizante secagem rápida você acaba limpando pistão câmara de combustão então você acaba fazendo uma limpeza geral porque o descarbonizante vai passar todo o caminho que passaria ali somente o ar ou alguma sujeira você vai ter uma limpeza ali na câmara de combustão você vai ter uma limpeza nas válvulas de repente o seu carro tá consumindo muito aí é seu carro tá consumindo muito você já fez um monte de coisa e tal uma limpezinha de tbi no lugar já melhora e aí bastante nessa questão aí de consumo outra coisa aqui para passar para vocês o nosso filtro que já rodei 200 quilômetros então nosso filtro que tá indo muito bem obrigado tá indo muito bem então vou deixar rodar 500 quilômetros para poder retirar ele para a gente poder fazer a nossa análise né vamos ver ele se ele tá retendo ali a sujeira se ficou bacana ali o elemento filtrante que tá ali dentro então vamos esperar um pouquinho bom então motor aqui já aquecido lá 96 graus daqui a pouco vai armar ventoinha às vezes o cano isso aqui entra em funcionamento mas é normal mas olha só cara que eu fiquei surpreso aqui realmente eu não sabia que ia ter ali é essa proporção aqui do tbi que é praticamente um tbi limpo praticamente um tbi limpo eu dei 5 mil quilômetros e não alterou praticamente nada olha só um ponto 18 o tbi olha só como que o cat quem dá resultado claro já tem um bom filtro não é uma marca bolsa que é o man filter olha só como o cat quem dá resultado não deixando que nenhum vapor de combustível ou de óleo passe aqui pelo tbi ou seja e é exatamente isso que vai criando a corvinha ali do lado então eu tô com o tbi limpo olha só cara limpo limpo mesmo assim eu vou jogar ali para ver se fica travado ali no 1.18 mas cara que maneiro você ter aí já vai armar ventoinha né 99 graus vai armar que maneiro olha o canister desarmou com 94 bom então olha só que maneiro a gente tem ali o cat quem que dá muito resultado resultado visível não sujando o tbi legal né mas mesmo assim vamos aqui mostrar se você não tiver ninguém 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 para poder acelerar para você se tiver alguém para acelerar cara melhor dos mundos então naquele sincronismo a pessoa acelera a borboleta abriu você joga acelerou jogo produto acelerou jogo produto aqui como eu não tenho ninguém para acelerar eu vou jogar somente ali nas bordinhas e vou lá acelerar e legal já tá gravadinho ali no ponto 18 precisa limpar mais cara se quiser limpar mais beleza mas o que eu vou fazer aqui para gente conseguir limpar um pouco mais olha só cara frente conseguir limpar um pouco mais ali né o pistão a câmera de combustão que você precisa fazer realmente precisa ter uma aceleração contínua isso aí uma aceleração contínua então agora é pra gente fazer nossa limpeza em então deixei mais ou menos lá com dois mil giros botei um apoio lá e ó bora jogar o descarbonizante espero pouquinho deixa queimar aí esse descarbonizante sai tudo lá no escapamento tranquilo sai tudo lá no escapamento pode ficar tranquilo não fica nenhum resíduo deixa aí e bora jogar mais um pouquinho espera mais um pouquinho deixa o carro estabilizar de novo isso aí isso aí vamos lá vamos lá vamos lá e por último aí para finalizar pegue aí o seu óleo singe né o óleo de máquina ou se tiver um w40 também dá né um óleo da w40 top vou utilizar esse daqui da king e você vai lubrificar só aquele cantinho o cantinho olha lá só que o cantinho é bem pouquinho mesmo tem problema até escorrer lá não tem problema nenhum não e aqui ó opa focou é isso aí só isso não precisa aplicar mais nada ali você garante uma lubrificação na e ali é contato ferro com ferro então é muito bom fazer isso sim beleza show de bola né então se vocês já gostaram vai deixando aquele like aquele abraço meus amigos fiquem com deus tchau tchau